Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar Ah-ha, 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 ah-ha Fala galera que se liga no Freeway, Diego Tridapali na área e eu tô aqui na Via Gastronômica Mostra aí, né, aí pra galera É o seguinte, gente, aqui ó, a Laneda Visconde E daí você vai encontrar aqui, anexo a Laneda Visconde A entrada do estacionamento do Bovarris no Kerpop E agora ficou fácil pra você chegar até aqui, né Mas vamos ao que interessa, bicho, frio pra caramba Mas eu tô aqui firme e forte, que nem pregam na polenta Pra mostrar pra vocês que hoje aqui no Bovarris tem acústicos e valvulados E você vai conferir essa festa comigo, Freeway e Ney Padilha Porque essa gente não pode ficar de fora, né Mostra aí, galera Janaina, qual a expectativa pra noite aí do show do acústicos e valvulados? Olha, eu espero que seja bem legal, que eu já conheço a banda há um bom tempo Eu curto a banda há um bom tempo e eu acho que vai ser dez hoje Roberta, primeira vez no show do acústicos e valvulados? Primeira vez Qual que é a expectativa pra noite aí? Muito grande, muito grande Cara, muito boa, o acústico é uma banda muito boa, é o Grande do Sul Representa bem aí o rock nacional Tamo junto aí Gente, tô aqui com o Cris Cris, acústicos e valvulados, terceira vez aqui no Bova Casa lotada e é um sucesso Muito legal, né Os caras são o máximo Mas também a casa, ela tá assim, desse jeito, direto Ontem foi sexta-feira Também com o Lady Murphy Casa lotada, oitocentos e poucas pessoas O Bova tá que tá E agora, você comentou uma coisa comigo, Cris Além de todas essas bandas maravilhosas que toca aqui no Bova A gastronomia aqui é excelente, né A gastronomia tá muito boa O pessoal tem vindo jantar, tem vindo mais cedo Pitscar, fazer happy hour no sinuca E hoje também, né, por um apelo geral aí da galera A gente fez uma baita reforma nos banheiros Hoje o banheiro feminino tá gigante Banheiro masculino muito melhor Então a casa tá se adaptando àquilo que nossos clientes querem hoje em dia É a primeira vez O que que tá achando da casa? Muito show, muito show Ah, bicho, tu sabe que tocar em Joinville Faz parte da história do Acústicos Valvulados A gente vem pra cá há mais de 10 anos, né Ou seja, ontem a gente tava comemorando o aniversário de 21 anos do primeiro show do Acústicos Valvulados E mais da metade desse tempo a gente já vem aqui a Joinville A galera já tem o costume de saber, né Que o show do Acústicos Valvulados é pra tu vir e se divertir E cantar as músicas da nossa história Cantar os clássicos que a gente tasca no meio do show E todo mundo saber que o show do Acústicos Valvulados é uma celebração E todo mundo que vem sabe disso Eu não posso deixar de entrevistar, a minha é excelentíssima, amor Eu queria te dar um coração Um coração da Brama A show do Acústicos Valvulados, Bia Como é que tá a expectativa pra noite aí? Show de bola, casa lotada, muito legal Recomendado Só gente bonita Só gente bonita Muito obrigado A casa sempre tá enchendo vários dias da semana A galera tá vindo mesmo em massa Tão gostando da casa Tão gostando das nossas comidas, bebidas, coquetéis que nós temos Nosso atendimento também eu acho que tá bem legal Tão gostando do Acústicos Valvulados 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 Tão gostando do Acústicos Valvulados